O conduto muito amplo é dificilmente preenchido com apenas um pino de fibra, condição que não proporcionará estabilidade e resistência ao conjunto dente e restauração. Em raízes muito fragilizadas, nas quais a luz do conduto não permite uma perfeita adaptação do pino ao conduto, a Angelus lançou com exclusividade no mercado os pinos acessórios ReforPin, que são importantes coadjuvantes. Eles preenchem completamente a luz do canal e, ao fazê-lo, protegem a raiz contra fraturas. Confira no nosso site a linha completa de pinos da Angelus e outros extraordinários produtos.